E aí galera, beleza? Aqui é o Kaique, meu conhecido como Phantom Pumpkin, é dentro do maior grupo de Pokémon no Brasil, o Mega Gen, e hoje eu quero dizer pra vocês a partida da semana 1 do GBC, a partida contra o Psychic Warriors, e o time dele tá inatado, se você quer ver o meu time, vai dar uma olhada no vídeo de ontem. O time dele vem com o Sir Peter, o Clef, o Ribbon Beep, o Galate, o Tornado Stereo e o B-Sharp, ou seja, tudo que eu não queria que ele trouxesse, ele trouxe o B-Sharp, trouxe o Tornado, trouxe o Mega Galate, trouxe o Sir Peter. A parte boa é que tem dois Pokémon nos quais eu consigo me setar com o Steelix, então isso já ajuda, mas vai ser muito chato esse matchup. O meu Alola Muck vai ser muito bom nessa partida, eu tenho, fiquei feliz que ele não trouxe o Poli-Ref, o Poli-Orph eu acho que ele é bem chato. Ele não trouxe o Palo Sand, então acho que vou começar com o Raikou mesmo, e já ganhar momento com o Volt Switch. Ele começa com o Ribbon Beep, eu vou clicar em Volt Switch, logo de cara, eu já vou mostrar com a sua Scarf, mas tudo bem. É bom de eu tirar o 7 desse Pokémon, eu entro com o 1.000 para dar Defog. Ele deve entrar com o Bishop, que é ideal para mim, se ele entrar com o Bishop. Entra com o Bishop. Entra com o Bishop. Acabei de jogar o VDC, eu tô muito tiltado. Por que você não fica paralisado? Por que você não pode ficar paralisado? Obrigado. Eu odeio esse jogo. Deixa eu matar o Bishop, pelo menos. Eu perdi. Eu sinceramente perdi a partida já. Por que eu não tenho como ganhar com esse Stickweb? Ele grita, da hora. Mas eu não tenho mais como ganhar essa partida, eu acho. Eu acho. Eu acho. Nossa, já ficou tiltado. Nossa, esse partido vai ter muito sal. Vamos ver aqui agora o Law Pumeling, Inferno Overdrive. Beleza. O meu Muck talvez surje de eu ganhar essa partida ainda, mas... Enfim. É, agora eu não sei se eu consigo mais. Nossa, se o Bishop estivesse fora, eu devia me ajudar tanto. Vou clicar em outro switch. Minha entrada para o Serpitor sempre é o Muck. Se ele for de Subsidio, ok. Eu estou justamente com esse set por causa desse set de Subsidio que ele pode ser. Se ele for Subglare, eu vou ficar bem pistola. Não, ok. Subsidio, não tem como perder esse set. Eu vou ficar no Coffee agora. O que é que eu vou quebrar Sub de qualquer jeito. Como eu falei, ele não vence num control porque eu tenho o Figberry. Tem Figberry, mas... Mais Recycle. Eu vou instalar os seus 12 substitutos se for necessário. Eu tenho 32 Poison Japs. Hum. Aliás, peraí. Eu estou tirando vida dele, isso que eu estou pensando. Mas enfim, como eu falei. Eu posso tirar todos os substitutos dele se for necessário. Hum. Talvez eu tenha posto HP demais nesse Pokémon. Hum. Ok, o que eu acho que vou fazer é tentar entrar com o meio da Defog. Ok, pelo menos eu vou ter dois Pokémon mais rápidos do que o Serpilio. Entra com o Raikou agora. Eu não acho que vou do Switch Cab e subscrito do Serpilio. Serpilio. Ele deve ter uns 60 aqui. Contra Raikou. Raikou. Volt Switch. Não mata. Ok, eu vou ter que serificar o Raikou aqui também. Hum. Agora eu tenho que entrar com o meu Shaskarv Cubran. Cair subinho. Tomara que ele ache que eu estou bluffando. Eu preciso muito matar esse Serpilio. Eu sabia que esse Serpilio ia ser um problema. Mas ele vai entrar com o Clefk aqui. Não tem porque não entrar com ele. Ótimo, ele não achou que eu era o Double Scarf. Entrar o Galade. Não tem entradas para isso. Eu até posso congelar ele também. Desculpa, Victor. Mal pelo... Mal pelo Freeze. Eu acho que esse Freeze importou mais do que os Paralyses importaram para mim antes. É... Mas aqui os Paralyses importaram para caramba também. Porque o Bishop estaria morto nesse ponto. E o Bishop é um dos principais para nós do meu time agora. Olha o meu time, olha o Bishop. Não tem muito o que fazer. Vai entrar o Clefk. Eu vou entrar com o meu Lola Muck. E se ele for... É, eu estava pensando mais se ele for... Screens. Por isso eu aguentei com o... Muck. Mas como ele não é Screens... Eu vou dar Knock Off primeiro. Agora como eu já vou estar na range do... Da Barry, eu vou usar Recycle aqui. Porque quando eu entrar de novo eu já recupero a Barry e eu volto com os 80%. É, agora eu entro com o... Ah, ok. Boa jogada. Entrando com o Tornadus. Vou entrar com o Killering aqui. Arriscar o Killering. Ele é Heart Wave. Mal pelo menos de novo. Mal de novo. Ok, agora realmente está... Ficando complicado. Mas agora eu posso só clicar em Fusion Bolt. Clefk. Eu vou tentar entrar de novo com o Styrix. Porque ele não toca em mim. E eu vou Mega Evoluir e clicar... Se está o Frock? Ou o Heavy Slam? Acho que o Heavy Slam. Ou me matou o Flash, que eu não esperava por essa. Hum. Acho que eu posso entrar com a Lola Monkey aqui. Clica Brick Break. Entra com Tornadus aqui. Eu não acho que ele consegue cheat o Killering em mim, então eu vou fazer um jab. Sem pose, uma beleza. Vamos ver o que acontece primeiro. Ele me confunde, eu me bato em confusão. Deixa eu ver se está gravando aí. Espera aí. Estou gravando? Estou. Ele erra ou ele me confunde, eu bato em confusão primeiro. Vamos ver. Ou ele me grita, pode ser também. Ou o Minimine Kame, pode ser também. Ok, vai entrar o Clefk. Vou clicar Brick Break. Quanto que deu após um jab antes? Deu 55. Tudo bem. A esse ponto, se eu matar o Tornadus, acho que tudo bem. Entra o Clefk. Vou clicar Brick Break. E agora o... Não sei se o bicho aqui me mata com... Não, é que eu matava o que ele me matava. Agora não sei se ele mata Nihilego. Ah, acho que ele ganha agora se ele é surpresidente. Então é só matar aqui o Corp. É, no final, assim... Como eu falei, o Parallels importou demais, porque senão o bicho estaria morto. Mas por lá também o Rax importou demais, porque o Galil já acabava com o meu time. Então, assim... É, no final, acho que os Rax se igualaram. Eu não acho. Hum, será que o Sucker Punch me mata? Pior que eu sou Lonely, né? Ele tá calculando, acho, pra ver se eu sobrevive ou não o Earth Power. Mas acho que eu não sobrevivo o Sucker Punch. Porque eu coloquei Lonely, não. Haste. Haste contra Bishop. Adamant. Sucker Punch. Se ele for Dread Plate, acho que só que ele me mata. Dread Plate. Não, nem o Dread Plate me mata. Mas se ele for Surtidense aqui, ele ganha. Só se ele não for Surtidense. Se for Low Kick pro Steelix. Ou for pro Switch, por algum motivo também. De Sucker Punch, era o Red Knock Off com certeza. O último... O que varia. Ah, eu ganhei. É, GG. Aquele Heat Wave também... GG. Vi ter mal pelos Hacks. É... Tá, o Heat Wave importou no final. Porque senão eu teria na range do Sucker Punch. E... Mas não sei se... Se não houvesse Hacks, eu ganharia do... Do Galade. Eu não sei se eu ganharia do Galade. Isso que é o problema. É... É, vamos discutir Hacks aqui agora. Eu não sei o que importaria mais. Ele estaria sem o Bishop. No início. E aí eu estaria sem o Kyureen. Não sei. Então... Porque eu não poderia nem spamar mais o Led Wave com a Niggi Lego. Eu teria que prever alguma coisa. É... Enfim. No geral, acho que... Se alguém for um pouco... Ah, favorecido. Talvez tenha sido eu. Pelos Hacks. Mas de qualquer jeito, uma partida com muito Hacks. E... Bom, vencemos a primeira semana. Talvez não do melhor jeito possível. Mas GG. Vi ter valido pela partida. E se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Escreve nos comentários o que você achou. E eu vejo vocês... Na próxima partida, semana que vem. Falou! Falou!